Opa! Voltei, família! Opa! Voltei, família! Opa! Voltei, família! Opa! Voltei, família! Mano, ele tá sumindo! Mano, ele tá sumindo! Vai sair atrás do lixeiro! Vai sair atrás do lixeiro! Vai sair atrás do lixeiro! Vai sair lá na direita, mano! Ai! Seu Tátil! Tem visual ainda sumiu! Passando a frente do lixeiro agora! Pode ajudar no pneu, pode ajudar no pneu! Mano, manda parar, manda parar! Parou, parou, parou! Parou o carro! Já foi! Pô, mano! Tomou na parada da estrela! Vai tomar no cu, velho! Prepara, que a gente não pode fazer o... Tem o carro, eles caem o carro, eles caem o carro! Tem o carro, tem o carro! É polícia, polícia, polícia! Tá com ele, tá com ele! Conseguiu fugir, Bruno? Como que tá aí? Tem uma viatura de... Mano, tem que ver isso não só você. A gente dá a fuga de uma viatura, vem outros 500 na nossa frente. Deixa eu passar a visão pra vocês aqui, mano. É você no Golf Verde? Sim, a gente tá no Golf Verde. O código está ativado, não? O código está ativado em vocês, o código 5? Não, não, eles não focaram na gente ainda. Tá, por que que você não... Eles estão esperando o QRR, mano. Passa no túnel embaixo do hospital, sabe qual é o túnel embaixo do hospital? Só que vem pelo bagulho do busão, tá? Tá ouvindo vocês, Bruna? Oi? Passa no túnel embaixo do hospital antigo, só que vem pelo busão. Tá? Fechou, fechou. Túnel embaixo do hospital antigo, vem pelo busão, rapaziada. Pode agora? Pode, pode vir, tamo aqui já. Pode vir, pode vir. Deixa muito aí, Decoce. Espera a nós chegar aqui. Eu vou abrir a esquerda, tá, rapaziada? Toshiki, pega os que conseguirem passar, tá? Tá, tá, eu vou ficar pra pegar os recuados então. Tá, isso, isso, isso. Pega os recuados, eu vou abrir a esquerda. É o senhor? Tá batendo ali, Carlos. O carro tá sendo aportado aqui perto do foco dos pais nossos, certo? Olha, Carol, até, vai, 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 vai. Se o carro preto quiser por cá, nós está na retranca aqui, mano. Faz o caminho, faz o caminho deles. Tem policia chegando, tá, mano? Muito policia. Pode ir aqui, correto aqui. Vai direto aí, vai no cabradinho. Não tem não. Eu também tô, boy. Para, para e vem com esses caras aqui, mano. Para. Segura, Zizinho. Ou, tão abordando nós na frente da favela. Tão abordando nós na frente da favela aqui, ó. Uma viatura e uma moto só, mano. É, é um old ainda. É bem na frente, é bem na frente. É, é. Não, agora nós tá andando. Nós tá andando no táxi, no táxi. Relaxa, deixa com o Pascal, deixa com o Pascal. Não, eles vão falar, você vai lá falando no rádio. É verdade, é verdade. Pode encostar. Encosta o veículo, por favor. Eu vou encostar, eu vou encostar. Geralmente, mano. Mano, eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Escutou, na barbearia. Barbearia do banco. Barbearia do banco central. Mano, eu vou morrer de novo. Não, não. Pode encostar, pode encostar. Quando você chegar perto, não vai descer, vai quebrar tudo na rua. Vai, vai, encosta, encosta agora, encosta agora. Sim. Fique. Fique. Tem aí, tá rapaziada? Aboca, acolher. Batei dois. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Fique um cacou. Matei, um cacou. Matei, dois. O cacou. Fique tanto ali. Chegando aí. Ajuda aqui, central Tô com quatro balas Mantenho todo mundo Tô com quatro balas Tô com quatro balas Ajuda, gol rosa, gol rosa, ajuda Tô com um pequeno de vira Morre, morre, morre Zigue, 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 zigue Caralho, amassei Vai tomar no cu Rala, rala, rala Meu irmão, quatro balas Eu de duzentas balas fui pra quatro balas Eu matei demais de dez polícia Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Avisa, avisa que eu vou morrer Avisa que eu vou morrer Mano, pra mim é só roleta Ele, ele poucando nós Eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Se os caras acertarem nós Mano, entra num túnel, mano Mano, eu vou cair Fica perto da favela Fica perto da favela Cara, pelo amor de Deus, cara Vou cair, vou cair Caiu, caiu Tem ou tem do porta-mala Me ajuda, me ajuda, me ajuda Fica na porta, fica na porta Fica na porta Eu tô em uma curva Tu vai descer, vai subindo a minha moto Tô sem vida, tô sem vida Tô sem vida, tô sem vida Sobe, sobe Vai, vai, me ajuda Avisa que tem que salvar o alicate Outra barca, outra barca Outra barca, barbearia Mata isso, mata isso Não tem mais bala Quebra essa viatura, quebra essa viatura Vai, vai, vai Eu já matei a menina dela Só tem um, só tem um, só tem um Tem outra, Raul, um, 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 um Vai, 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 vai Que isso, mano Ah, tem que ter um doente, né, no GTR, mano Só ganha, velho Matei, matei o daquela viatura Que só tchopeou o Raul Faleada, vem no carro rosa e pensa salvar os moleques Eles estão lá, os corpos sem polícia Vem no carro rosa, central também, polícia lá, mano Na ponte Odeu, mano Bora, a gente vai no carro rosa Vem voltando as voas Tomei, mano Ai, que ódio, mano Que filho da puta, nojento Vai tomar no cu, mano Já tirou a ponte, já tirou a ponte A senhora é... Tô mano Dá pra não matar eles por aqui, tá ligado, né Pique-se de direita aqui, ó Já foi, já foi Vou por cima, vou por cima Já foi Passou outro com sua mira aqui pra esquerda Mataram fugindo agora, né Foi aqui pra pt Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui Fudeu Ó, não, acho que minha não Não sai, não sai Volta, 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 volta Confia, volta, volta, matei o P1, volta, volta, volta Volta, 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 eles estão sem P1, volta, volta Volta, volta, volta Olha lá, olha lá Filha da puta Uhu Caralho, deixa na favela, pelo amor de Deus Bora, bora Vai viatura, viatura ali, viatura ali Viatura posto, viatura posto Aonde? Posto? Vai, 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 vai Matei, 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 matei Já foi, já foi Passou outro? Barbearia, barbearia Sim, sim Aqui, ó Tem que matar pra resgatar Mas tem um, mas tem o que? Fura pneu, mano Matou Dropa, dropa, dropado, cuidado Os caras tão mocadando uma moita, mano Os caras tão full dropado, filho Matei, matei, matei Boa porra, silenciada do caralho Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Mataram os caras Relaxa Relaxa, não dá, mano Relaxa Deixa a polícia Tem mar policial aí? Tem mar policial aí? Tem mar policial aí? Tem, tá dentro da moita Qual a moita? Qual a moita? Qual a moita? Qual a moita? Aqui ó Eu tenho nove balas só Não sei, tá preferindo a moita que tem Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Salvamos ligeirinho aqui Cargo Tem polícia aqui na casa Tomei o tecão, velho Tava com nove balas Não dava pra eu lasgar o dedo não, tropa Vai pegar minha moto e meter o pé, ó Caralho, vai, mata o cadente, porra Oh, tô chique Matou dois, que isso? É o carioca, desgraçado, é bom, mano Não tô vindo pra mim Eu vou sair, só pra mim, eu vou sair Eu vou pegar um Mano, vocês estão me ouvindo então? Vocês estão me ouvindo? Entendi Acaba o seguinte Pega os mortos Partiu lá pra cima Salva todo mundo Desce a favela Só isso Chega, acabou o seu gatinho Já matou todo mundo Vambora Toma a barca na Coina P1 Por favor, compre essa adrenalina Tô levando os mortos Já comprei, já Tô subindo Fechou, é isso Já tô levando os mortos Tô sacando Enquanto o sol no Tô Aquilo que entra Eu quero cerveja, eu quero cerveja Enquanto o sol no paredão toca, cê gasta o seu batom e cê